Bem, quem é alcançado 24 horas por dia nesses últimos dias é o prefeito Leonardo Paranhos, porque é pra você, prefeito de Cascavel, que as pessoas, as mães, os pais responsáveis estão pedindo socorro em relação à segurança nas escolas. Isso é uma decisão que cabe ao Poder Executivo, também não a parceria com o Poder Legislativo. A gente vai falar bastante sobre o assunto, mas vamos destacar, prefeito, já agradecendo a sua presença, um bom dia para o senhor, as primeiras perguntas que nós temos dos nossos telespectadores. Nós recebemos muitas mensagens aqui, prefeito, até inclusive a sua presença aqui é muito importante, olha só. As escolas de outros municípios estão colocando agentes armados para que possam se defender e defender outros. Aqui, com ameaças de ataques, colocam guarda civil patrimonial sem nenhum equipamento para sua defesa. Teve cidade que estendeu as férias das escolas até contratar seguranças armados. Aqui em Cascavel, que tem guarda municipal armada, treinada, com todos os equipamentos necessários, colocam GCP só com o peito. É o Vilmar de Cascavel trazendo esse comentário, fazendo essa pergunta para o senhor. O Vilmar, inclusive, é guarda patrimonial. Houve algumas reações, sim, mas não é verdade isso. Nós estamos colocando, além da guarda armada, só que nós temos 121 escolas. Além da guarda que está visitando todas as escolas, nós criamos os 12 territórios e temos 20 unidades, viaturas, que estão fazendo isso. Além do guarda armado que vai a essa escola, nós temos também agora a presença física do guarda patrimonial. Aliás, essa é a função do guarda patrimonial, estar dentro de um próprio público. Então, isso é para reforçar ainda mais essa situação. Quanto à questão da observação de outras cidades, nós já mandamos para a Câmara a lei autorizando a Prefeitura a contratar policiais militares, civis, agentes penitenciários, também agentes de segurança que possam estar em férias, em folga, inclusive na ativa. Nós já temos na Prefeitura, desde 2019, uma ferramenta que é comprar parte da folga desses policiais. Já estamos fazendo isso há muito tempo. Agora, nós queremos comprar também da Polícia Militar e da Polícia Civil. Inclusive, tem muitos profissionais que trabalham no serviço público que, nas horas de folga, eles também operam na iniciativa privada, né, prefeito? Sim, isso acontece. É o tal do bico, mas nós, na Prefeitura, oficializamos isso através de um programa. Então, o nosso guarda municipal ou guarda patrimonial, ele já pode pegar parte daquele tempo que ele tem de direito, né, que às vezes ele trabalha 12 por 36, 24 por 72, e vender parte para ele trabalhar em algum lugar. Então, vamos usar, continuar usando essa ferramenta e agora com a nova lei que a Câmara aprova, inclusive, hoje à tarde. Prefeito, inclusive, 11 horas e 49 minutos, você pode participar, mandar mensagem para a gente. Nós, inclusive, hoje tivemos a presença de alguns agentes penais na Câmara de Vereadores justamente isso, se colocando à disposição para fazer a segurança nas escolas e semês aqui de Cascavel. A gente, inclusive, tem uma entrevista com um dos representantes. Olha só. A Polícia Penal, por meio da sua coordenadoria regional, na 8ª região, em Cascavel, está hoje presente aqui na Câmara Legislativa a fim de colocar à disposição dessa Casa de Leis, da Prefeitura Municipal de Cascavel, a colocar à disposição a Polícia Penal para o combate aos crimes cometidos em escolas municipais, em escolas em geral. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é demonstrando a nossa preocupação para com a sociedade de Cascavel e Leis e colocando, então, aí os nossos atributos, a nossa competência, a todo o nosso corpo operacional para estar fazendo a segurança na cidade de Cascavel. Isso é até um alívio, né, prefeito? Nem foi necessário fazer um chamamento público. Tem muita gente que está se voluntariando para poder trabalhar e promover a segurança dos nossos pequenos das escolas em Cascavel, né? Claro que sim. O Tiago, eu conversei com ele ontem, inclusive, por telefone e sugeri, inclusive, ele procurar a Câmara de Vereadores, que estão com os projetos, para aprovar e fazer uma emenda parlamentar, incluindo eles também. Claro que nós temos que ter um convênio, tá, Dani, Ivan, quem está nos ouvindo, nós aprovamos a lei, mas para fazer o pagamento não pode ser direto, porque eles são servidores públicos do Estado, eles não podem prestar um serviço, mesmo no horário de folga, sem ter um convênio. Então, já falei com a Secretaria de Estado da Segurança, já mandei a minuta para que a gente possa, então, aprovar a lei, fazer um convênio, aí a Prefeitura repassa o recurso para a Secretaria de Estado da Segurança e a Secretaria faz o pagamento, a Polícia Militar, a Polícia Civil ou os agentes de segurança penitenciária. Vamos a mais um questionamento na nossa tela, Dani? Vamos lá, 459-917-0028, o nosso WhatsApp. Na minha opinião, a Segurança Pública precisa dar curso de capacitação aos guardas patrimoniais para usar armas. Do que adianta a Prefeitura gastar milhões com câmeras e outras coisas mais e não capacitar os guardas civis patrimoniais? É um morador que não quis ser identificado no bairro São Cristóvão, aqui em Cascavel. Prefeito? É preciso explicar isso. A guarda municipal, quando nós implantamos em 2017, Cascavel não tinha, ela já nasce com a lei, porque é uma lei federal, e ela pode usar arma, sim. A guarda patrimonial não pode usar arma. Ela não pode usar arma letal. Então, ela pode usar o taser, que é aquela de dar choque, ou outras ferramentas. O curso de capacitação, nós temos, inclusive, agora estamos intensificando sobre... Mas eles têm o taser? Alguns têm, outros não têm. Nós, inclusive, pedimos agora para comprar os coletes à prova de bala. É importante também ter isso. Isso tem que ser homologado, o Inmetro tem que homologar. Você não pode comprar numa loja comum. Então, inclusive, teremos agora, semana que vem, cursos, não só curso de segurança, curso em caso de incêndio, em caso de uma evasão na escola, algumas ferramentas que o guarda pode ter. Nós temos duas guardas, a Guarda Civil Patrimonial e a Guarda GM, que é a Guarda Municipal. Essa tem todos os equipamentos que a lei nos permite a ter à disposição deles. Prefeito, agora o senhor falou em relação à questão da Guarda Patrimonial. Existem aí novos concursos? Acredito que, daqui para frente, novos editais sejam lançados em relação ao concurso. Essa minuta de que o guarda precisaria, de repente, estar armado ou de outros equipamentos aí de segurança, isso já entraria, de repente, num novo concurso? Esse quesito já estaria ali? Eu tenho que seguir a legislação federal. Para as guardas municipais, sim, os concursos são normais. Eles podem usar, devem usar as armas. Aqui em Cascavel, nós ficamos um ano sem arma, que era para adaptar essas pessoas também. É muito perigoso. Nós tivemos um episódio há poucos dias atrás. As pessoas têm que ter uma capacitação, inclusive intelectual, para usar as armas. Mas a Guarda Patrimonial não é uma legislação apenas municipal. Eu não posso disponibilizar isso. Porque ela cuida do patrimônio público. Aquilo que nós estamos fazendo nas escolas, nas UPAs, nos próprios públicos que nós chamamos. Muito bem, vamos mais um questionamento dos nossos telespectadores. Uma participação da Diandra Munhac. Prefeito, ela disse o seguinte, gostaria de saber sobre a PAI. Na PAI vai haver segurança igual às escolas esse mês em Cascavel, pois lá há muitas crianças especiais também. Sim, inclusive nós temos um convênio com a PAI. A PAI é uma entidade, nós temos convênio financeiro e um convênio de disponibilidade de servidores, professores, orientadores, psicólogos que estão à disposição. Eu ontem, inclusive, recebi um telefonema de uma das pessoas da diretoria e já autorizei a gente também ter no quadro de segurança um guarda patrimonial à disposição da PAI. Ali do lado tem o CETEA, que é a nossa escola dos autistas também, que nós autorizamos para que tenha lá um agente de segurança. Temos mais perguntas, 1154, interação aqui com a gente no Jornal Tarobá, prefeito. E os prédios públicos, SEMEIS, CRAS, UBS, vão ficar sem segurança? Luiz Carlos, é uma pergunta do Luiz Carlos e também uma minha também. Então, os SEMEIS estão atendidos, nós temos nesse momento fazer uma opção, aquilo que é mais prioridade. Onde que existe uma onda de insinuações, aliás, crime que estão cometendo pela internet, falando do dia 20, tudo isso. Isso é prioridade. Então, nós levamos toda a nossa infraestrutura para as escolas e agora, com essa lei aprovada, eu acho que até a semana que vem, nós já teremos um convênio onde a gente pode contratar. Apesar de que a guarda municipal tem aproximadamente 150 agentes, aqueles que estão de férias, nós estamos chamando novamente para dar cobertura aos CRAS, às UPA. A UPA também precisa de ter gente lá, porque também existem pessoas lá, claro, que não tem talvez a mesma especificidade que tem uma escola de crianças, né? Então, nós também estaremos levando para a UPA. Agora, nós temos que atender aquilo que é mais prioridade. Nesse momento, o nosso alvo principal é a escola, já que ela está sendo atacada, inclusive verbalmente, com fake news e tudo mais. Esse dia 20 aí fez com que o Poder Público de Cascavel criasse essa campanha, um dia a vida inteira pela escola, dia 20 de abril, prefeito? Exatamente. Nós estamos vendo algumas insinuações nas redes, muito fake news, né? O que nós faremos no dia 20? Essa frase diz isso. Um dia, a vida inteira pela escola. Um dia que nós estamos chamando é para o dia 20. No dia 20, nós teremos toda uma programação especial, com a presença de pais que vão estar dentro das escolas, uma programação diferente com os alunos, pastores, padres, empresários, as pessoas que queiram ir conhecer a estrutura da escola. Tem muitos pais, Ivan, que durante cinco anos não entram na escola. Nós queremos que no dia 20, a presença deles dentro da escola, para entender como é que funciona, como é que troca a fralda, como é que dá alimentação, qual que é a matéria que está dando. Como é que vai monitorar a presença dos pais, se eles tão pouco são conhecidos, prefeito? Não, mas eles chegarão com os filhos e durante a semana que vem, antes do dia 20, eles vão se inscrever para estar presentes. Então, a gente vai mandar o bilhete pelo filho, o pai que quiser ir e eu acho que deve ir. Até para a gente poder dar um recado também, que nós todos vamos abraçar a nossa escola. Todos nós temos que ter como meta proteger a escola. A escola é a maior ferramenta que tem de transformação da vida das crianças e da nossa população. Então, ela não pode ficar frágil nesse momento. Não pode apenas o prefeito dizer o seguinte, vamos colocar um guarda. Não, isso só não resolve. Nós precisamos enfrentar isso como enfrentamos a pandemia, com o peito aberto, com vontade, com determinação, e eu preciso da ajuda da população nesse momento. Prefeito, efetivamente, desculpa, Dani, efetivamente, quando é que o prefeito de Cascavel vai colocar a seguinte condição? A gente vai ter o botão do pânico, a gente vai ter os guardas patrimoniais, os agentes penitenciários, enfim, aqueles que quiserem fazer a operação de segurança nas escolas, a gente vai ter detector de metal, enfim, quando de fato as medidas oficiais devem ser anunciadas? Então, Ivan, nós já temos as câmeras, que é o monitoramento de todas as escolas. Isso faz tempo, não é agora, mas já está valendo. O botão do pânico, automaticamente, através do software, também já existe em todas as escolas. Agora, estamos com a presença dos guardas patrimoniais. As rondas da guarda municipal em todas as escolas, cada equipe de viatura atende apenas três escolas. Então, fazendo essa ronda em todas as escolas. Eu conversei com a Polícia Militar, no dia 20, inclusive aqueles 230 agentes que estão em formação, estarão também em todas as escolas. E nós estamos fazendo, Ivan, para consolidar isso, ali na Irene Hickle, que é a primeira escola que nós estamos testando, um sistema de inteligência artificial. Esse sistema, ele monitora toda a escola, ele tem um banco de dados de mais de um milhão de imagens, e é muito eficiente. Então, isso talvez seja a grande novidade definitiva que nós vamos ter em 120 escolas de Cascavel. Claro que é um programa que a gente não conhece, a empresa apresentou, nós vamos testar a semana que vem, e aí, se ela for eficiente, nós queremos chamar a imprensa para participar e dar cobertura. E o que esse programa faz? Para que a gente possa consolidar isso de forma definitiva. A semana que vem, eu acho que já teria condições de contratar os agentes, penitenciário, guarda, a Polícia Militar, a Polícia Civil, para que possa nos ajudar. Para isso, precisa haver uma celeridade da Câmara também, né? Vai votar hoje. Vota hoje. Vota hoje, eu sanciono já amanhã ou segunda-feira, e claro, eu vou depender um pouquinho do convênio com o governo do Estado, mas vou estar a semana que vem lá para isso. O senhor está falando em governo do Estado, prefeito? Existe uma preocupação, né? O senhor está falando das escolas públicas do município de Cascavel. 31 mil alunos, são 20 e quantas mil famílias? 24 mil famílias. 24 mil famílias, é muita gente, né? Uma preocupação tremenda com a segurança dos nossos pequenos. Bom, em relação ao governo do Estado, o senhor tem conversado com o Estado porque o senhor representa, a título de gestão, o município de Cascavel. E também as escolas privadas. Tem havido alguma conversa para que seja promovida uma segurança maior? Tem sim. A minha conversa com o setor de segurança do município, falei com o Cício, falei com o Garcês, é nesse sentido. Nós temos que dividir a responsabilidade. E tem uma frase que a gente adota e diz o seguinte, esse problema também é meu. Porque que diferença tem as crianças que estão nas escolas municipais ou as crianças, adolescentes que estão nas escolas estaduais ou nas privadas? Então, a Polícia Militar tem dado uma ênfase maior nas escolas estaduais, que é um número menor, e também nas escolas privadas. As escolas privadas, Ivan, nós não podemos ter gente dentro. Mas na frente nós podemos e devemos atender aí como segurança pública. Então, a gente está dividindo essa tarefa com a Guarda Patrimonial, Guarda Municipal, Polícia Civil e a Polícia Militar de Cascavel. É, inclusive ainda nessa edição a gente vai falar um pouco mais em relação ao governo do Estado, em relação às medidas que serão tomadas nos colégios estaduais. Prefeito, queria agradecer ao senhor. Nós temos muitas mensagens chegando, o pessoal de casa participando. A gente vai fazer a última mensagem, gente. Qualquer novo questionamento nós vamos encaminhando ao senhor também, por meio da assessoria de comunicação, justamente para a gente ter essa resposta. Que tipo de preparo os guardas estão tendo? E qual tipo de preparo a administração municipal está tomando para prevenir alguns desvios de conduta pelos seguranças no sentido de prevenção de abusos que podem ocorrer? É o Jefferson aqui de Cascavel. Então, sempre uma tarefa muito difícil. A preparação nós temos. Inclusive, quem dá os cursos para a nossa guarda é a Polícia Militar. Curso de tiro, de defesa, de mobilização que tem que ter. Quanto ao comportamento dos guardas ao agir, aí tem que ter um processo administrativo. O guarda agrediu alguém. Você tem que abrir um processo para saber em que momento que ele agrediu. Ele teria condições de mobilizar esse bandido, esse delinquente, sem ter que atingir? Aí é só o processo administrativo, Dani, que a gente tem que abrir. Nós afastamos aquele guarda que matou uma pessoa em frente a uma boate. As imagens e a Polícia Civil está apurando o caso. Por que ele teve que matar a pessoa? Não havia outra possibilidade? Por que ele estava lá? Ele estava trabalhando ou não estava trabalhando? A polícia faz a questão criminal e nós fazemos o processo administrativo. Ele está afastado, inclusive. Prefeito, dá só uma olhada nessa pergunta para a gente finalizar, porque é extremamente importante, né? Porque a Prefeitura faz a parte dela, os professores fazem a parte deles, os merendeiros, enfim, toda a escola, toda a estrutura. Mas a Patrícia Antunes do Periolo, ela questiona o seguinte, de nada adianta o Prefeito Paranhos tentar ajudar as crianças, se os pais, isso é um puxão de orelha, né? Se os pais não participam da vida escolar dos filhos. Reuniões são feitas e aparecem lá uma reclamação, uma constatação, só meia dúzia de pais, Prefeito. É, acontece também isso, né, Ivan? Por isso que eu estou nesse dia 20, eu acho que nós temos um grande motivo para você, inclusive, deixar de fazer outras coisas e ter a curiosidade. Eu quero ir lá dentro da escola, porque aquela cena de deixar na porta, e isso é normal, eu entendo, mas é preciso a gente entender como é que o meu filho, onde ele senta, o que ele faz, que hora que ele come e como é que é o laboratório, qual que é a atividade. Então, nós estamos tendo uma oportunidade, inclusive, de dizer àqueles que estão fazendo a apologia ao crime, que nós estamos juntos, poder público, prefeitura, imprensa, comunidade. É o momento único de nós abraçarmos essa causa. É o seguinte, ninguém vai mexer com a vida dos nossos filhos. A escola faz parte da nossa vida inteira. Prefeito, considera que a gente já está usando essa camiseta, prefeito. Muito obrigado pela participação. Obrigada pela sua participação, prefeito. Deus abençoe, grande abraço a todos. Mais um desafio que nós vamos vencer. Vamos sim.